Música Yo Geeks, aqui é o Felipe e você está no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 121 de Shingeki no Kyojin Sim pessoal, depois de quase um mês nós estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre este capítulo para mostrar as verdadeiras faces e memórias que vai impactar o Zeke ou será que não? Muitas coisas aconteceram neste capítulo e não, nós não estamos acompanhando o mangá da série Dark Nós estamos falando de Shingeki no Kyojin que neste capítulo oficializa de uma vez por todas a viagem no tempo de uma forma bem sutil, mas de uma maneira muito, muito interessante A gente pode começar falando sobre a capa da revista em que o anime ou o mangá, o capítulo 121 acaba saindo em que vários personagens ali da revista acabam aparecendo e estão comemorando o aniversário de Shingeki no Kyojin os 10 anos ali de Shingeki é bem interessante porque está ali o Titã de ataque tudo grandão, da maneira tudo forte e todos os personagens pequenininhos nas suas formas de Tibi eu acho bem interessante toda essa conotação e essa maneira engraçada que acabou sendo colocada ali para a gente para o simples fato de que nós estamos acompanhando uma obra muito, mas muito especial para a revista que lança Shingeki no Kyojin Bom, o fato é que o capítulo acaba realmente entrelaçando logo de cara no começo do capítulo a gente começa observando alguns pontos aonde Shingeki e Eren ainda estão acompanhando a trajetória do Grisha um dos pontos fundamentais a gente acaba observando o Armin ali acenando ali para o Grisha mostrando ali que o próprio personagem estava interligado com alguns fatores já das memórias de todas as informações que já foram ditas ali até este capítulo e ali o próprio Eren acaba conduzindo o Zeke até o dia crucial que o próprio personagem acabou salvando a Mikasa ou até mesmo despertando ali a vontade dos águas nela a gente começa a observar que nessas memórias ali que o Eren vai apresentando para o Zeke a gente vai observando que ali ainda há uma esperança de que o próprio Grisha realmente acabou mudando de uma vez por todas para o fato de que ele está dando um sermão de que aquilo que o Eren acabou fazendo foi errado mesmo o Eren falando que aqueles seres humanos que estavam tentando ali levar a Mikasa como escrava ou como uma futura prostituta eram piores do que animais e o Grisha acaba ficando assustado com aquelas informações vindas do seu próprio filho e querendo ou não já começa a chamar a atenção do pai do garoto nessas memórias que a gente vai observando o Eren acaba olhando ali tanto a Mikasa quanto ele pequeno e ele ali está dando o cachecol para a Mikasa sim, ele está dando o cachecol para ela e isso acaba mexendo um pouquinho com o Eren atual ele acaba observando com uma cara com um semblante um pouco triste não dá para se ter certeza se ele tem remorso ou não mas aquele semblante do personagem mostra que ele não ficou tão feliz de dizer aquelas palavras mas que foram necessárias não sei para que, talvez seja para desvincular a Mikasa dele de uma vez por todas mas ele não estava feliz com toda aquela situação em que ele acabou se obrigando a estar e durante o capítulo nós vamos observando que o Grisha vai crescendo cada vez mais a sua popularidade ali dentro das muralhas ele que é um excelente médico né porque ele acabou tendo algumas informações que os próprios Eldianos não tinham dentro das muralhas ele que tinha essa conotação muito forte ali do povo de Marley e conseguiu levar essa tecnologia ou essa medicina um pouco mais avançada para dentro ali de Parades ele acaba realmente se tornando muito querido por todos os povoados ali de dentro das muralhas e isso vai fazendo com que ele ganhe cada vez mais popularidade e vai dando cada vez mais informações para o personagem é aí que a gente vê um parênteses bem nessa parte porque é quando o Zack começa a falar novamente para o Eren que ele precisa desistir daquilo tudo que ele vai permanecer ali do lado dele de que ele, o próprio Zack, vai ficar com o Eren não importa o que aconteça e que vários obstáculos serão superados pelos dois quando ele desistir do seu plano atual e aceitar a eutanásia que o próprio Zack está falando para ficar junto com o personagem até o fim de suas vidas durante todas essas cenas a gente vai observando o Grisha ficando cada vez mais popular dentro de Parades voltamos a uma das cenas iniciais do mangá ali na conversa de que a Mikasa acaba revelando para ali a família do Eren tanto a Carla quanto também o Grisha de que o Eren queria realmente entrar para a tropa de exploração por causa da liberdade o próprio pai ali do Eren, o Grisha, acaba perguntando por que você quer entrar na tropa de exploração e ele fala para seu pai que ele não quer passar o resto da vida como se fosse um gado como se ele ficasse ali preso ali dentro das muralhas que ele quer sair daquelas muralhas e essa resposta do Eren é crucial para aquilo que a gente já estava conversando há muito, mas muito tempo o Grisha sacou ali que o próprio Eren era essencial para que seu plano para o plano de libertar Eldia de sei lá o que o Israel está pensando realmente fosse esse o seu filho para ter essa capacidade de estar liderando os Eldianos para essa liberdade ou para tomar para si essa responsabilidade de estar guiando os Eldianos ou seja lá o que o Israel está pensando para realmente trazer essa tal liberdade que o Eren tanto almeja e que todos os portadores de titã de ataque acabaram almejando calma lá que a gente já vai chegar nessa parte eu sei que você está ansioso durante todo o capítulo a gente vai observando como o próprio Grisha vai tomando os seus passos a gente observa ele ali guardando todas as suas informações colocando a foto dentro do livro guardando o livro dentro da gaveta fechando a gaveta com a chave saindo com a chave de dentro ali do porão e ele acaba indo em direção a um paciente assim como nós vimos ali no primeiro capítulo do mangá ele que acaba saindo de casa com uma cara espantada com uma aparência um pouco assustadora acaba realmente observando todo o horror que aconteceu com a queda da Muralha Maria cara como é interessante que o Israel conseguiu colocar nessa página em apenas alguns quadros a maneira como o Grisha estava aflito ele realmente entrou em parafuso e é por causa disso é por causa da Muralha Maria ter caído que ele vai de encontro com a Frida essa batalha que a gente acabou vendo ali no começo do golpe de estado e também no final da saga de Xingaxiná quando o Harry acaba beijando ali a mão da história a gente começa a entender um pouco mais sobre ela o Grisha não chegou simplesmente querendo devorar a Frida ele acabou realmente comentando alguns pontos bem interessantes que fazem todo o sentido e que começa a amarrar algumas pontas soltas no mangá o Grisha começa a falar que ele veio de fora das Muralhas e que a Frida precisava libertar os Eldianos de dentro das Muralhas eles precisavam ser livres de uma vez por todas mas a própria personagem acaba falando que os seres humanos que estão fora das Muralhas não são capazes de lidar com os Titãs que os poderes dos Titãs já fizeram muito mas muito mal para a humanidade e que ela ali da linhagem de Carl Fritz não iria fazer mais parte disso Grisha então fala para ela que mesmo tudo isso acontecendo mesmo com toda essa parte da humanidade eles tinham que continuar lutando e que existiam sete Titãs do lado externo e dentro das Muralhas haviam dois Titãs que é o Titã Primordial e o Titã de Ataque o Grisha fala para ela que todos os Titãs tem algum tipo de poder especial e o poder do Titã de Ataque era poder observar alguns vislumbres alguns pontos de memórias que tinham alguns portadores ou seja, o Grisha já sabia alguns pontos dos futuros alguns vislumbres do futuro sobre os futuros portadores os próximos portadores que viriam depois dele e o próximo portador que tinha depois dele era o Eren e aí que a gente vai interligando e no final desse vídeo é importante você ficar até o final desse vídeo para a gente começar a discutir algumas teorias que vão fazer sentido a partir de agora depois deste capítulo então quando o Grisha acaba dizendo isso para ela e ela acaba não cedendo o próprio tenta se transformar em Titã para conseguir capturar o Titã Primordial mas ele acaba falhando ele não tem coragem ele não consegue matar crianças ele não consegue matar pessoas inocentes que não tem nada a ver com o assunto mas é aí que o bicho pega porque a gente começa a observar uma vozinha vindo na cabeça do Grisha e essa voz é o próprio Eren o Eren fala para o Grisha que ele precisava seguir em frente enquanto o próprio Eren está falando para o seu pai que ele precisava seguir em frente o Rod Reis aquele desgraçado do pai da história começa a falar para a Frida que ela precisava aproveitar essa oportunidade e matar ali o Grisha porque ele estava rendido ele não tinha mais forças para continuar a Frida está toda perdida porque ela não quer matar o Grisha mas o Rod Reis não para de falar na cabeça dela enquanto isso o próprio Eren vai falando você precisa seguir em frente você precisa seguir em frente por mim você precisa seguir em frente por você você precisa seguir em frente pelo Kruger pela Dina pela Faye você precisa seguir em frente lute não importa se você morra apenas lute e ele se levanta o Grisha se levanta e assim por causa da interferência do Eren ele acaba matando a Frida e tomando o titã primordial dela e depois que a nossa cabeça explode com essa revelação então quando o Grisha acaba saindo ali de dentro do lugar aonde ele acabou matando a família Reis ele toma consciência ele sabe de que quem está conduzindo ele é o próprio Eren sim ele sabe que é o filho dele que está conduzindo ele durante toda essa trajetória e ele acaba ficando com uma dúvida crucial ele quer respostas ele quer saber porque que ele está fazendo tudo aquilo mas ele não consegue falar com o Eren mas porém a gente observa que se não tem um filho aparece o outro e o Grisha dá de cara com o Zack Yeager quando o Grisha dá de cara com o Zack ali a gente observa que existe um paralelo bem interessante do que o Isayama acabou fazendo ele coloca o mesmo tempo que quando o Grisha encontra o Zack é o mesmo momento em que o Eren encosta na mão da história lá antes do timescape antes deles irem em direção à praia e quando ele encosta ali na mão da história o Eren paralisa vocês lembram dessa cena tanto no anime que acabou saindo agora no final da terceira temporada quanto também ali quase ali no capítulo 89 algo assim acho que foi no capítulo 89 também que o Eren acaba encostando ali e ele acaba encontrando o seu filho o Grisha que está ali observando o Zack incrédulo ele realmente vai em direção ao seu filho e o abraça ele fala pra ele Zack me desculpa me perdoa por tudo que eu fiz você passar me perdoa saiba que eu te amo e ali o Eren solta da mão da história e o Zack vê seu pai desaparecendo no vídeo de previsões eu tinha falado pra vocês sobre a influência das memórias e o que elas poderiam acarretar ainda na conclusão da história eu acredito que o mangá não tinha colocado aquelas coisas ali à toa tanto o próprio Grisha ter visto o Zack quanto também o Eren pequeno observando tanto o Zack quanto também o Eren não teria sido à toa no final do capítulo passado no meio do capítulo passado para a gente não estranhar quando o próprio Grisha encontrasse o Zack nesse exato momento e quando o Eren acaba soltando na mão da história o Zack acaba retornando ali para o lugar aonde as memórias ficam e é ali que a gente vai ver o embate de ideias final do Eren com o Zack quando o Eren acaba observando que o Zack havia retornado ele começa a falar para o personagem que ele havia visto essa memória já faz quatro anos sim quando o Eren acaba beijando a mão da história ali a gente observou um flashback um algo que a gente pensou que fosse apenas uma memória mas não era só isso não foi só apenas uma memória o Eren estava ali vendo o futuro ele havia observado o futuro e nós chegamos a conclusão que o titã de ataque tinha a capacidade de ter vislumbres do futuro dos seus portadores e ali a gente começa a entender que o próprio Eren tem alguma ligação envolvendo aos outros antepassados dos seus portadores e ele vai falando para o Zack que ele já havia algum tempo e aqui que eu encaixo uma das teorias um pouco mais rápidas para a gente poder discutir um pouco disso mais para frente quando o capítulo sair oficialmente para a gente poder discutir cada vez mais coisas o próprio Eren acaba dizendo que já faz algum tempo que ele está observando isso tudo que ele está viajando entre o passado e o futuro para fazer com que eles sejam livres para que eles consigam realmente conseguir sair dessa maldição da Emir mas o Zack não está convincente quem disse para vocês que seria fácil quem disse que só um pedido de desculpa e um eu te amo do Grisha iria mudar e estalar a cabeça do nosso antagonista da história de Shingeki Unikyujim não Nananina não o próprio Zack fala para o Eren que se ele tem a capacidade de viajar entre as memórias provavelmente ele poderia estar manipulando elas o Eren fala que não que todas as memórias que ele acaba mostrando para o Zack são memórias reais e que nenhuma delas foi manipulada e ali a gente observa que o próprio Zack está realmente aflito não sabe o que fazer o Eren dá uma chamada para que ele se alie a ele mas já é tarde o Eren achou que iria dar o comando para Emir mas quem deu o comando foi o Zack o Zack fala para Emir que ela precisa fazer com que todos os Eldianos sejam esterilizados e a Emir começa a dar passos bem largos em direção a esse comando o Eren entra em desespero ele não consegue sair das correntes que o próprio Zack havia prendido ele então num momento de força num momento de tensão ele acaba decepando seu polegar e consegue escapar das correntes e o filha da mãe do Isayama acaba o capítulo quando o Eren iria encostar na Emir filha da mãe eu falei para vocês ficarem aqui no final desse vídeo para a gente poder discutir alguns pontos bem interessantes que esse mangá provavelmente trouxe indícios para a gente encerrar isso de uma vez por todas o próprio Grisha acaba dizendo que ele o titã de ataque tem a capacidade de ter memórias ou vislumbres de todos os portadores de titã de ataques desde o passado até o futuro a gente tem uma noção eu não sei se o Isayama deixou isso um pouco claro neste capítulo mas dá a entender que o Eren é o último portador do titã de ataque e é por isso que muitas das vezes ele é pego de surpresa diferente de muitos dos portadores que a gente viu tanto o Kruger quanto também o próprio Grisha e ali falando um pouco mais sobre o Kruger falando sobre alguns pontos interessantes sobre todo o mangá este capítulo provavelmente nos deu três respostas sobre pontos interessantes da obra o primeiro ponto é sobre o fato do Kruger ter falado ali para o Grisha salvar a Mikasa e o Warme a gente observa que durante todo esse ciclo ficou um pouco claro agora nesse capítulo que provavelmente quem estava cochichando ali no ouvido do Kruger era o próprio Eren e ele tinha falado ali para o Kruger para que ele pudesse falar para o Grisha e o Grisha falar para ele lá na frente quando ele havia realmente dado o titã para o Eren e ele fala as mesmas falas que o Kruger falou para ele se você quer salvar a Mikasa e salvar o Armin você precisa fazer exatamente isso e isso acaba realmente mostrando alguns indultos mediante a como essa fala do próprio Grisha pode ser importante para o avanço e também a conclusão da história de Shingeki outro ponto importante também é sobre como o Kruger sabia que o Grisha seria o próximo portador do titã de ataque nesse capítulo ficou claro que o titã de ataque o principal poder dele é conseguir ver vislumes das memórias dos próximos portadores e assim observando as memórias dos próximos portadores o Kruger teve a certeza e o momento exato de quanto passara ali o poder do titã de ataque e o último ponto mais interessante é sobre a chave final do porquê do primeiro capítulo e também do primeiro episódio tem o título de para você há dois mil anos no futuro não bastasse ser só essa teoria e conclusões envolvendo toda a obra a gente vai poder discutir ainda mais durante todos os demais dias e semanas que forem passando até o capítulo 122 a gente acaba observando toda essa parte de uma forma bem interessante de que o Eren daqui quatro três anos ele vai fazer dois mil anos que tudo isso acabou começando de acordo com umas contas loucas e de uns vídeos aí de teorias que tem aqui no canal para fundar de uma vez por todas essa bagaça chamada Shingekner vamos ver o que rola nos próximos capítulos e que esse vídeo realmente ficou gigante bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem nos comentários o que vocês acharam desse capítulo ficou do seu agrado te decepcionou eu vi que tinha muita gente esperando que o Kruger e o Xaver estivessem trabalhando juntos mas como eu falei para vocês no vídeo de previsões o Isayama às vezes é uma caixinha de surpresa às vezes não né 90% das vezes graças a Deus o Isayama é uma caixinha de surpresa e acabou nos entregando algo ainda melhor do que a gente estava prevendo graças a Deus porque isso acaba fazendo com que a obra de Shingek acabe sendo cada vez melhor de uma maneira adaptada de uma forma surreal e que venha o capítulo 122 só daqui um mês ai meu Deus é ela que você faz isso com a gente no comentário fixado esse vídeo tem um link para o meu jogo filmes e emojis os emojis vão aparecendo na tela do seu celular e você tem que simplesmente descobri o nome de séries filmes animes e jogos para você jogar e se divertir ainda mais bora pro store ou no link do comentário fixado baixe e passe agora a se divertir cara se você ficou até o final desse vídeo quase meia hora de vídeo não deixa de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para saber ainda mais sobre algumas situações de Shingek no Kijin e também de você se inscrever porque isso ajuda muito no engajamento do canal para a gente poder chegar logo a 5 mil inscritos isso é tudo pessoal valeu no engajamento Legenda Adriana Zanotto